E aí, censuradas? Eu sou a Vicky e sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Hoje eu tô aqui pra tirar todas as dúvidas que vocês têm perguntado lá nas redes sociais. Inclusive, aproveita e já segue a gente lá no Instagram, nos dois Instagrams que vão estar aqui na tela. Bom, vocês têm perguntado muita coisa sobre a websérie, eu também sei que tem muita galera nova aqui no canal, então eu vou dar uma situada em vocês, explicar o que é que tá acontecendo, falar sobre a websérie, se vai ter mais episódios ou não, e também explicar o que é que a gente faz aqui no canal, além da websérie. Bom, Cessuradas é um canal LGBT, principalmente voltado pra lésbicas, e a gente dá dicas de filmes, séries, livros, lugares, seja pra passeio, pra se hospedar, pra comer, ou motel, sex shop, voltado pra lésbicas. Enfim, qualquer coisa que vocês pensarem que tem a ver com lésbicas, a gente fala aqui. Também se a gente não falou ainda, pode pedir que eu vou me esforçar ao máximo pra tentar transformar em tempo. Além disso, a gente também faz tag, fala sobre relacionamento, dá dicas, e convida outros canais LGBT do YouTube pra participar aqui com a gente. Esse ano, a gente criou o Censuradas Reality Show, que é uma websérie que simula o primeiro reality show lésbico da América Latina. E na trama, 10 mulheres desconhecidas têm que permanecer nessa casa até o fim pra conseguir ganhar 50 mil reais e mais uma viagem surpresa com acompanhante. E por ser uma websérie interativa, você aí que tá assistindo também pode participar, através de várias votações que a gente já teve e vai continuar tendo nas outras temporadas. Sim, chegamos onde vocês querem saber. A pergunta que não quer calar, vai ter sim segunda temporada. Ela já está sendo escrita, está sendo pensada. E assim que a gente tiver uma data certa, nós vamos avisar lá no Instagram. Então sigam esses Instagrams aqui que estão na tela. E eu já posso adiantar que vai ter muita coisa nova. Eu espero que vocês gostem. Mas enquanto isso, vocês já podem assistir a primeira temporada completa gratuitamente aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição e aqui no card também. Mas enquanto a segunda temporada não chega, nós vamos voltar com a programação normal do nosso canal, que são 4 vidas por semana em dias intercalados, ou seja, dia sim, dia não tem vida. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque são muitos. E não esquece de deixar seu like, porque ajuda muito na divulgação. Então foi isso, um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.